Desligados no tiro de meta, na ação azul mais do que feliz. O Cruzeiro foi a Curitiba e venceu o Coxa. O 3 a 0, uma grande vitória, vitória maiúscula, uma exibição de gala do Cruzeiro. O time foi muito guerreiro, atacou, agrediu, foi pra cima, se defendeu quando era preciso, se defendeu jogando nos contra-golpes. Fábio, o melhor em campo. Que grande atuação do Fábio. A gente tem que destacar também Adriano, jogou muita bola. E o jovem Vitor Lec, com duas assistências. O Cruzeiro sobrou e soube sofrer também no jogo. Começou atacando, fez o primeiro gol aos 3 minutos com o Giovani. O segundo, aos 7 com o Adriano. Depois, continuou melhor na partida. O Curitiba procurou reagir. O Cruzeiro suportou a pressão com o Fábio muito bem. Veio o segundo tempo, o Coxa de novo tentou reagir. Mas Brock, aos 16 minutos, ele inclusive jogou muito bem. Fez o terceiro gol do Cruzeiro. E quando Ramon cometeu o pênalti, aos 22 minutos, Gamalho cobrou. Fábio fez uma grandiosa defesa. Fábio, o melhor em campo. Depois disso, Cruzeiro jogando nos contra-golpes, quase faz o quarto gol no fim do jogo. Marielson Alves foi o árbitro. 1.720 torcedores pagaram. 422 não pagaram. Para uma renda de 43.228 reais. E agora, o gol de Brock. Na voz dele, na voz do mais vibrante. Alberto Rubens. Outra vez, o Cruzeiro para a cobrança de escanteio na grande área. Expectativa 2 a 0 para o Cruzeiro. Vamos chegar a 16 minutos, segundo tempo. Laçando a grande área, bola pingou a cabeça. Ah, na bola passa. Gol, 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 gol. Cabeça na bola. Cabeça na bola. Um bloco, bloco. Meteu sensacionalmente a bola. A cabeça testada, violenta. Mandou para o fundo do gol. Fazendo de forma notável, notável, notável momento maior do futebol. O Cruzeiro faz o seu terceiro gol. Na bola, a cabeça no cruzamento perfeito de Giovanni para a ponta. 3 a 0 para o Cruzeiro. Eram decorridos 16 minutos no segundo tempo agora. 3 para o Cruzeiro. 0 para o Curitiba. E Samuel Verancio. O Cruzeiro vinha ensaiando esse terceiro gol. Vinha ensaiando esse terceiro gol. Até que veio o escanteio. O Giovanni tentou o Olímpico na primeira. Depois, ele falou. Toma, rouba o Brock. Toma, rouba o Brock. E mandou na cabeça do Brock. Giovanni. Um cruzamento certeiro para o Brock. O zagueirão está com touca e tudo. Chegou metendo a testa na bola. Sem chance para o goleiro Wilson. Brock. Rouba o Brock. Olha o Cruzeiro bonito aqui no conto. Cruzeiro 1, 2, 3. Coxa. Nada. Seis horas e seis minutos. Seis e seis. Agora outras informações do Cruzeiro com Samuel Verancio. Bom dia. Bom dia. Para você ligado no tiro de meta da Itatiaia, voltamos a falar de Curitiba, capital paranaense, onde o Cruzeiro deu o show, derrubou o líder da Série B. Uma grande atuação, a melhor de todas na competição, 3 a 0. E poderia ter sido mais o placar com o técnico Wanderlei Luxemburgo. Mais uma vez, utilizando a garotada, cinco jogadores revelados no clube, começando entre os titulares. E olha que ele ainda deixou no banco o Vitor Roque, jovem revelação do Cruzeiro, de apenas 16 anos. O Lucha valorizou muito os três pontos conquistados, Cruzeiro dando um salto na tabela, não em termos de posição, mas abrindo vantagem principalmente para a parte de baixo da competição. E agora, tem o Botafogo pela frente, terça-feira, no Independência. O Wanderlei chamando o torcedor para comparecer à Arena Independência na terça. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de 20 reais. Ramon e Ariel Cabral receberam o terceiro cartão amarelo. São desfalques certos para este compromisso. Com o Cruzeiro para o tiro de meta de Curitiba, repórter Samuel Venâncio. Bom dia. Bom dia. Seis horas e sete minutos. Seis e sete. Outros dois jogos ontem pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Sobre o comando do técnico Wanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro vem tendo um aproveitamento de vice-líder no Campeonato Brasileiro da Série B. Se o técnico tivesse iniciado a campanha do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, acredito que estaria entre os primeiros colocados ou até como o líder do campeonato. Tendo um aproveitamento de 59,9, o Cruzeiro só não é a mais do que o líder Coritiba com 62,1. Ontem, com a vitória sobre o Coritiba, o Cruzeiro foi a 11ª posição com 38 pontos. Até aqui foram 14 partidas com o Wanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro teve seis vitórias, sete empates e apenas uma derrota com o técnico. E a única derrota foi para o seu ex-treinador, Mozart, que está no CSA. Foi de virada por 2x1. Os péssimos números registrados com Felipe Conceição e Mozart no início do campeonato impedem de nós, torcedores, sonhar com o acesso, apesar de termos uma pequena porcentagem ainda de poder sonhar. E o técnico Wanderlei Luxemburgo vem nos dando a cada rodada essa porcentagem de continuar sonhando com o acesso. Acredito aí que nos próximos dois, três jogos, o Cruzeiro pode sim, talvez, estar brigando próximo ali dos primeiros quatro colocados ali, se depender dos outros resultados. É logicamente, o Cruzeiro tem que vencer e torcer para que os outros adversários possam tropeçar. E o Cruzeiro poder encostar. Na próxima rodada, o Cruzeiro mede forças com o vice-líder Botafogo, que ganhou ontem e foi a vice-liderança aí com 51 pontos. Botafogo, que é um time que empatou com o Cruzeiro na primeira rodada ali do primeiro turno, 3x3, fora de casa, e o Cruzeiro terá uma grande chance aí de poder ganhar deles em casa aí na Independência. O jogo está marcado na terça-feira às 21h30. Com a vitória ontem contra o Coritiba, jogando muito bem, talvez o melhor jogo do Cruzeiro até hoje na Série B desde a sua... de 2020 aí, que caiu, o Cruzeiro vai com foco total ali contra o Botafogo ali, para tentar continuar sonhando aí com a possibilidade de ir ao acesso à elite do futebol. Peço o apoio de todos vocês que chegaram até aqui para estar deixando o like no vídeo aí, que é muito importante aqui para nós, do canal Unido Pelo Cruzeiro, para aqueles que ainda não é inscrito, que possa estar se inscrevendo.